Hoje é dia de Brachiosauro, bebê! É hora de comentarmos sobre a transformação do Queen em Zoan Ancestral de Brachiosauro! Que massa, galera! A acumulomia do Queen foi revelada e a gente ainda vê essa promessa de Big Man vs Queen. Ela finalmente chegou e o episódio ainda teve um momento muito emocionante envolvendo o Ashura Doji e o Kinemon. O Kinemon realmente é o coração do grupo, né? O Inorashi também estava lá, mas era mais espectador, né? Ele vendo como se deu a conversa entre esses dois bainhas vermelhos. Mas vamos comentar e vamos agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra mais! One Piece! E claro, não esquece de ir aí na descrição conferir os nossos links da Amazon, que sempre estão com descontos. E comprando pelos nossos links, o Aldo ganha uma comissão sem nenhum custo adicional pra tu. Então, ajuda o canal e a tua própria coleção. Vamos lá falar sobre esse momento inicial. Também analisando o episódio cronologicamente, né? Eu sei que eu tô doido pra falar sobre Big Man vs Queen. Mas galera, me tocou muito quando o Kinemon decide ser honesto com o Ashura Doji. Depois de eles três, né? Eles todos, porque o bando do Ashura Doji tá ali também. Mas eles três, os três bainhas vermelhos que estão ali, né? Kinemon, Inorashi e Ashura Doji. Depois deles testemunharem a morte do Yasuie, o Kinemon resolve revelar pra ele o que ele fez com o Monte Atamayama. Que beleza, não foi o Kinemon, foi o Holden. Mas tudo isso foi consequência de ações planejadas do Kinemon, Inorashi e os minks que foram ali acompanhando o Inorashi também, né? Tipo, o Kinemon revela que ele roubou espadas e comida de Bakura, né? Onde o Holden administra ao norte da região de Kuri. E eles ainda deixaram um bilhetinho, né? Fomos nós, os bandidos do Monte Atamayama. E os bandidos do Monte Atamayama são justamente os bandidos, né? O grupo do Ashura Doji. E aí o Holden foi lá tirar a satisfação, teve aquela batalha em que o Ashura Doji tava tancando o Holden. Mas, véi, o Ashura Doji consegue vencer o Jack tranquilo, sabe? Não é tranquilo, mas ele é muito superior ao Jack. E aí ele empatado com o Holden. Será que o Holden tem o nível pendendo a Jack? Não sei, galera. Ele foi derrotado facilmente pelo Rufy, que também derrotaria o Jack tranquilo, acredito. Lembrando que Inorashi sozinho podia com o Jack. Podia, barra, pode com o Jack. O Nekomamushi é a mesma coisa. Então, parâmetros de poder, né? Tipo, mas eu acho que pegando apenas o Ashura Doji como referência. Se ele consegue derrotar o Jack ali facilmente, eu acho que ele poderia ter se livrado do Holden. Mas o problema do Holden aqui é que ele trouxe uma arma bastante específica pra causar aquele dano todo. Então, mesmo o Holden perdendo, ele conseguiu incendiar o Monte Atamayama, né? É muito louco quando a gente vê essa cena porque remete muito a essas queimadas em diversos tipos de biomas que tá acontecendo aqui no Brasil, né? Por conta de responsabilidade, de governo, etc. Então, é uma visão triste e que mostra que o país da gente tá indo por um caminho de um ano, né, velho? É muito interessante. Tipo, bateu mais no meu sentimental essa cena do que ela bateria se o Brasil não estivesse passando por um negócio desse, né? A gente vê, pô, vão tirar a proteção ambiental de biomas como o Pantanal, como o Mangue. Nossa, velho, é muito louco isso. E aí, o Ashura Doji dá um hipô no Kinemon. Ele fica bastante revoltado com isso tudo. E o Kinemon explica por que ele fez isso. Cara, eu fiz isso porque em 20 anos a mentalidade... O mundo muda em 20 anos. E aí, a mentalidade de um povo também muda. Tem gente que pode ter se acostumado. Eu não sabia qual seria a tua. Era aquela situação entre escolher o que é fácil e o que é correto. O Kinemon escolheu o que é fácil pra atrair o Ashura Doji pro grupo. Eu acho que o Kinemon poderia ter contado esse caos todo depois da guerra. Porque aqui ele já conseguiu captar a atenção do Ashura Doji. Mas ele decidiu ser honesto porque, caramba, as cartas já estão todas na mesa. Se o Ashura Doji vier com a gente, é por uma fidelidade extrema ao grupo, àqueles seguidores de Odin. E aí, o Ashura Doji, ele ouve aquilo tudo, tá meio revoltado. Só que, em vez dele dizer se continua ou não com os bainhas vermelhos, ele vai e fala... Tem uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Isso já mostra que o Ashura Doji tá maleável. Ele ainda quer conversar com o Kinemon e com o Inuarashi. Agora, o que será isso que o Ashura Doji quer mostrar? É aí que vamos pra Odon. Ah, galera, que momento do anime, viu? E teve umas cenas muito bem animadas, como, por exemplo, a transformação do Queen. Mas vamos pra primeira dessas cenas bem animadas, que foi a invasão da Big Man. Primeiro que o Queen tá querendo saber o que é que tá acontecendo. O que é que tá invadindo do lado de fora? Os guardas, que tão na parte interna, também tão querendo saber. Mas eles não conseguem se comunicar com a galera que tá do lado de fora. E aí o grupo do Chopper, né, formado por ele mesmo, o Okiku, o Otamar e o Momonosuke, tão vendo a brutalidade da Big Man, ela batendo na grade. E aí ela arranca a grade com tudo. Galera, é muito impressionante. A gente sempre tá falando do lado Natural Born e Destroyer da Big Man, porque ela não teve um treinamento. Ela não evoluiu seus atributos físicos de resistência e força. Ela nasceu assim. Ela é muito bruta. Será que na juventude ela teve um treinamento? Eu acredito que ela contava apenas com a força bruta dela. Lembrando que com 5 aninhos de idade, ela matou um gigante. Por mais que tivesse sido um gigante aposentado, vamos dizer assim, né? Um gigante velho. Mas ainda assim era Big Man criança. 5 aninhos versus um gigante. E aí ela rouba a grade inteira e já vai perguntando sobre o Oshiruku pra uns guardas que estão ali. E ela vai avançando nisso. O Daifugou, o Smile de escorpião e o Babanook, o Smile de elefante, vão sentindo a pressão, né? Tipo, o barulho chegando cada vez mais perto. E finalmente a véia doida chega ali naquele palco de batalha. Batalha essa do Inferno Sumô, né? É um jogo, mas ainda assim, palco de batalha. Que agora sim é um palco de batalha de verdade. Porque não é o Inferno Sumô apenas agora. Porque assim, o Inferno Sumô não vai dar continuidade. Mas certas regras dele continuam estabelecidas para o Urufi e o Ryo, que continuam com os colares explosivos, né? Por falar nisso, quando o Urufi olha pra Big Man... É muito engraçado, galera. Porque o Urufi, quando vê um rival, tal, uma coisa do tipo, ele, opa, cai dentro, queria ter enfrentado de novo, né? Por exemplo, se o Urufi vê um cataculho, mas a Big Man botou os Mugiwara pra correr lá de Tottenham, né? Então, é muito interessante você ver o Urufi com essa cara de assustadão, mostrando, tipo, o nível de perigo que a Big Man representa. E o Queen também, véi. O quê? Do lado de fora, né? Só a Big Man entrou, então o grupo de Chopper ficou do lado de fora. A Okiku diz que entrar em Udon não é coisa de criança. Então, Otamai e Mogunosuke vão ficar aqui. Otamai é muito pequenininha. Mogunosuke, além de ser pequenininho, não pode ser visto por ninguém. Ele, que é o herdeiro de Oden, é o filho de Oden. Então, quem vai entrar é a Okiku e o Chopper. É bem engraçado nesse momento que a Okiku coloca um pano na cabeça, tipo aquele lenço típico de ladrão. Os caras que furtam no Japão, né? O Chopper, véi. Vocês parem de sentir que estão disfarçando alguma coisa com esse pedaço de pano. E do lado de dentro, o Rufi tá muito pistola. Porque, tipo, pô, tá rolando um alvoroço. E, então, isso interrompe o inferno sumô. E a situação do Kid e do Killer? Porque eles estão se afogando, galera. Eu não sei como eles estão aguentando. Porque o Killer, ele tem um smile. Então, ele não consegue respirar debaixo da água, muito provavelmente. O Kid também. Então, meu Deus, eles vão morrer afogados. Um dos pontos altos desse episódio 944 é a transformação do Queen. Ele já vai chamando a Big Man de velha doida. É muito interessante porque o Queen, no primeiro momento, ele entra em choque, né? Porque a Big Man, ela não tinha sido chutada pelo King? O que é que aconteceu aqui? E aí, beleza. Quando ele assimila a situação, aí ele cria coragem. Galera, é o Queen se impondo para uma Yonkou da época do Kaido. Então, ele ouviu histórias. Ele deve ver a Big Man como uma igual ao Kaido. Mas tá ameaçando aqui o status quo do bando, velho. Essa parte que eu gerencio aqui da prisão. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, a gente vê a transformação do Queen em Brachiosauro. Eu amei a transformação. Aquela coloração amarela. A textura da pele endurecida, enrijecida dos dinossauros. E aí, o pescoção crescendo. E galera, quando a gente vê o plano ficando cada vez mais fechado no Queen, a câmera subindo, a gente tem a dimensão do quão grande é o Brachiosauro. Ele vai para o modo full Brachiosauro. Então, respeita as proporções originais do animal. Mas o Queen já é grande, velho. E agora ele vira um gigante. Maior que um gigante. Enquanto isso, Chopper e Okiku já adentraram a prisão de Yudon. Pô, vamos tentar resgatar o Rufi. Vamos tentar resgatar os prisioneiros e tal. O Chopper começa a se preocupar com uma coisa. Meu Deus. A Olin é uma versão amigável da Big Man. Será que ela lembra da força dela? Ela pode estar fraca nesse momento. Mas galera, a Olin herdou as memórias musculares da Big Man. De sua versão original e maléfica. Ao ponto que quando a Big Man vê o Queen confrontando ela, ela fica muito pistola. O Queen já desafia por se transformar no modo Brachiosauro. Então ele está armado ali esperando uma porradaria acontecer. Ele quer ir para cima. Então a Big Man, a Olin, já entendeu essa mensagem. E ele ainda nega que vai dar o Oshiruku para ela. E pior galera, não tem o Oshiruku. Mas disso a gente comenta já já. E aí a Big Man, diante daquilo, ela vai para cima. Primeiro ela dá um pulão. Aí eu fiquei, pô, Big Man é capaz de dar esse pulão? Mas é galera, a Big Man é uma personagem que ao meu ver, ela não é ágil. Ela não é veloz. Mas ela é muito forte no ataque e na resistência. Então os músculos de uma Natural Born e Destroyer, né? Da mesma maneira que ela dá um socão, que ela quebra tudo. Que ela consegue tirar esse portão de metal aí da prisão de Udon e jogar longe. Ela também tem força nas pernas, né? E aí ela dá esse salto e já manda a cabeça do Queen para o chão destruindo tudo. Para o desespero do Chopper, que testemunha, que tira a prova de que a Olin tem a memória muscular da Big Man. E também para o desespero dos guardas de Udon. A galera tá tensa, né? Big Man já mandando o Queen para o chão. Será que ele levanta? Confere o Apoia-se Dual Blue aí na descrição. E também as recompensas, hein? Considere me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. No próximo episódio, o Big Man vai se deparar com o pote vazio de Oshiruku. E ela chega com um coraçãozinho nos olhos. Imagina, né? Ela tá desde Kuri louca pelo Oshiruku. Morrendo de fome. Era uma promessa do Chopper. E não tem nada. Esse é o primeiro nível de revolta dela. E aí ela vai descontar em quem tá perto. Quem é que tá perto? O Rufi. Com grande parte da Arena do Inferno Sumo destruída. Lembrando que se o Rufi cruza a linha de limitação da Arena. Acabou. O Collar vai explodir. Vai vir aquelas lâminas, né? Cortar a cabeça dele. Do vovô Ryo. E aí? É Rufi vs Big Man no próximo episódio. Queria muito saber o que tu achou desse 944. As partes do Kinemon conversando com o Ashura Doji, né? E também essa sequência aqui da Big Man invadindo o Don. A transformação do Queen. Pra nada. Que a Big Man foi pra cima. Comenta aí e até a próxima.